O que um piloto pode fazer para tirar o máximo do carro em uma sessão como esta? Bem, é claro que o regulamento do parque fechado limita muito. Antigamente, antes de 2004, dava para trabalhar tanto em um acerto de classificação quanto em um de corrida no treino e trocá-los depois da classificação. Então, às vezes, o carro da corrida era muito diferente do da classificação. Mas hoje em dia é preciso ter uma solução intermediária que funcione para ambos. Há poucas coisas que ainda se pode ajustar durante a sessão, como o diferencial, o balanceamento dos freios e o ângulo da asa dianteira. Mas é só isso. Então, o que importa é otimizar o carro que se tem e adaptar seu próprio estilo de pilotagem às condições da pista. Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Estamos na terceira etapa do Fórmula 1 2019. Finalmente, eu estou com o meu microfone decente aqui, o meu BlueYap. Eu estava testando com um, nem sei o nome, com um HyperX, que é um microfone headset que fica na minha boca aqui. Mas não dá. Muito ruim. Péssimas compras que a gente faz ao longo da vida. Essa foi uma delas, infelizmente. Vamos para a classificação, então, daquele esquema loucura. Uma volta só. E uma coisa interessante, eu estou com a telemetria aqui com... Telemetria não, com o meu visor aqui, indicador de marcha, velocidade, uso do ERS. O que acontece? Geralmente, esse volante aqui, eu não consigo mudar de marcha com ele. Aí eu troquei a porta USB e, sem querer, começou a mudar de marcha. Beleza, legal, vamos lá. Só que aí eu não conseguia ver as marchas do carro, os ledzinhos indicando aonde que eu deveria mudar de marcha. E aí eu lembrei que eu tinha esse SIM dashboard. Inclusive, tem um vídeo. Eu vou deixar o link do vídeo, que eu falo um pouco sobre esse aplicativo aqui no primeiro comentário desse vídeo. E aí eu lembrei dele. E coloquei, testei e funcionou perfeitamente. Está atualizado, assim. Ele é muito bom, cara. Vou até depois pensar em fazer um vídeo um pouco mais completo com ele. Mas vai ter o link ali, vai ter as informações para você ler a respeito, para você ver a respeito dele. E está funcionando lindamente. Eu consigo saber a hora que eu tenho que trocar de marcha. Finalmente, teremos câmbio borboleta aqui funcionando. Não sei por que começou a funcionar, mas não vou reclamar. Vambora. Olha só que bonitinho, tudo funcionando aqui. Oitava marcha e vambora. Merecedona ali na frente. Já temos o Ghost Car e da Mercedes. É uma volta só isso aqui. Não tem... Não tem chance de erro. Errou já era. Vai ser igual àquela... A classificação do Bahrein. Por enquanto, estou conseguindo acompanhar. Vamos ver até onde eu consigo. Vou até por dentro aqui. Errei bastante. Já vê que eles já sumiram na frente. É muito difícil acompanhar, cara. Errei muito. E ver o que a gente consegue fazer ainda. Errei bastante. Passei reto. Me empolguei. Tudo errado. Sexto lugar. Caramba. Eu vou ter que aumentar a dificuldade desse jogo, cara. E com a classificação completa, vamos rever o nosso top 3 hoje. Bottas, Vettel e Charles Leclerc. Com o fim do treino classificatório, temos a ordem do grid definida para a corrida de amanhã. Acompanhem com a gente. Acho que é isso aí, então. Está muito fácil, né? Vou começar a aumentar a dificuldade do grid pouco a pouco. Quem sabe eu consigo chegar no 100%. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. O importante é que o display aqui está funcionando perfeitamente. Dá uma imersão a mais. Recomendo bastante, cara. Certo. Dá para dizer que tivemos uma boa classificação. Mesmo, cara. Vamos para a pista com boas chances. Vamos embora. O duro é achar os botões aqui atrás, ó. Tem uns comandozinhos aqui. Mas antes vamos dar uma olhadinha. Não vamos, não. É... Isso aí, né? Estamos em uma posição muito boa hoje. Vejamos se melhoramos ainda mais na corrida. Vamos ver a estratégia de corrida. 22 minutos de corrida previsão. Pneu super macio e depois pneu macio. Como que eu vou... Está tudo certo, cara. Está tudo certo. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Largamos. Ui, do meu lado. Estou por dentro. Estou por dentro. Estou por dentro. Pelo menos essa primeira parte... Primeiro pé aqui. Ai. Estou perdendo tempo ali. Uh, meu querido. Não tem o motor, né? Por fora. Eu vou fazer essa primeira perna mais aberta. Estou perdendo tempo ali. Comecinho é mais fácil. Porque pneu novo, né? Porque pneu novo, pneu macio. Ele aceita qualquer coisa. E mesmo assim, a gente já começa a fazer umas barbeiradinhas. Agora vamos nos concentrar no restante da corrida. Agora vamos nos concentrar no restante da corrida. O TRS vai ser lindo aqui, hein? Meu Deus. Sença a posição. Por enquanto está ok. Agora vamos começar, vamos nos preocupar com combustível. ERS. Ok, RS no médio, combustível no padrão, tá bom. Essa é a música da China, não é? Não sei se é China ou Japão, isso aí, desculpa. O que está na minha frente é uma Red Bull. Uma Red Bull, colocada por Verstappen. E eu já estou ficando muito para trás. Não tem DRS para você, Turco. Não tem nada para você, a não ser ódio, decepção e melancolia. Muita treta ali na frente. Ninguém viu, ninguém viu. Estamos chegando na janela de parada, você vai de pneus duros. Pneu duro não, pneu LED, não é? Eu vi um amarelinho. Pneu duro vai ser complicado. Eu sei que dá para mudar a estratégia, mas eu não sei mudar. Eu estou perdendo um pouquinho constantemente deles, então... Mas, cara, uma Alfa Romeo... Não era nem para eu estar nesse lugar aqui, né? Muitas expectativas para o grande prêmio do Brasil. Esse final de semana que eu estou gravando, hoje é sábado. Vamos ver como vai ser. Tomara que seja uma corrida boa, né, cara? Já que não tem brasileiro na F1, não teremos brasileiros tão cedo na categoria. Pelo menos vamos torcer para ter uma corrida boa. Vou ter que começar a controlar o DRS aqui, o ERS. A bateria está com pouca energia. Diminua o ocoço do ERS. Tá bom, querido. Eu já tinha pensado nisso. Aqui, olha, esse amarelinho aqui é onde indica no... É esse negocinho aqui, o dash meter aqui. É difícil acompanhar, viu? É difícil acompanhar, viu? É outra categoria, né, cara? Esses três carros aí não dá para competir, não. Aliás, eu ainda estou na posição na frente do que eu deveria estar, porque tem uma Red Bull atrás de mim. Você tem que usar uma McLaren agora. Ah, eu estou errando aqui demais, cara. Eu estou errando aqui demais, cara. O normal está menos de meio segundo atrás. Vamos para o box agora. Tentar não ser punido dessa vez. Tentar não... Tentar não ser punido. Atentende. Tentar não ser punido. Tentar... Eu vou sair de um 1970. Eu vou usar um pouquinho do IRS aqui. Você precisa vir para os boxes nesta volta. Tá bom, cara. É difícil acompanhar ali. Eu acho que ali só te deu algum problema. Porque ele tá foda. Uh, meu Deus! Aí sim, sem punição. Que susto, meu amigo! Estou fazendo a ombreagem. Vai, vai, vai! Você vai repetir! Lembra da saída! Vai, agora! Eu já fui, meu amigo. Cuidado com estes pneus. Queremos acabar a coelha com eles. Peneu duro mesmo, cara. Peneu duro vai ser sacanagem. Será que eu troquei? Lembra do TV esta amarelo?! O que é isso? Olha lá! Muita concentração! Mistura de combustível rica e uso de DRS alto. Vamos tentar! Vamos voltar na frente do Norris. Vamos ver que posição eu estou! Vamos passar para a mistura 2. Combustível para a mistura 2. Passei ele! Que legal! Que legal! Vamos lá! 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 Algumas informações sobre o Verstappen. O Verstappen está na minha frente! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! No 1999 tinha um canhão na Steward, cara! Motor Ford lindo! Pequenininho! Centro de gravidade lá embaixo! O carro era uma delícia de colocar segundo ele mesmo! E... Não batia de frente com as Ferraris, as McLaren, mas estava sempre riscando ali! E qualquer probleminha que eles tinham... Ele estava lá para pontuar! Naquela época eu pontuava só até o sexto colocado! O próximo carro está 3 segundos à frente! Foi um dos anos mais legais de acompanhar o Barriqueiro da Fórmula 1! A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 13,4 segundos! O Verstappen está realmente ficando lento! A gente vai tentar abocanhar essa posição aí! E aí Certo, precisamos acumular mais energia, diminua o RS O bom quando tem essas retas grandes aqui a gente consegue mudar tudo nela O RS diminuído, consumo padrão... Não, pera aí, errei Tive errado Eu estou tudo no baixo agora Primeira vez que eu vou abrir a asa O Norris está pertinho de mim, cara Vou ver se eu consigo passar o Vettel e deixar ele entre eu e o piloto da McLaren Muito bom Muito bom Foi fundamental essa ultrapassagem nesse momento Para poder manter o Norris atrás Lembro do Norris Tudo bom, mas eu acho Que falam tanto dele e acabam esquecendo o Carlos Sainz Louisa Milton em primeiro O Norris está em sexto Ah meu Deus, olha ele aqui Tem combustível para cerca de 5 voltas Engatei neutro, você acredita nisso? Engatei neutro, você acredita nisso? Vou ter que atrair esse maluco agora Ele está de pneu mole, cara Eu não sei por que eu coloquei pneu duro, sinceramente Vou tentar acompanhar ele até a reta aposta Eu nem vi Estou sem retrovisor, cara Esse carro aqui não dá para ver o retrovisor Mas é um pouquinho melhor agora que ele aqui Senão vai ficar cuidado Ih, complicou, hein Você está chegando perto de uma das Ferraris A diferença com o carro da frente é de 5,4 segundos Nossa Eu acho que ele foi muito lento ali Que que ele foi muito lindo Eu acho que ele foi muito lento ali A diferença com o carro da frente é de 5,4 segundos Ok, vamos ver o que eu consigo fazer agora. Temos em torno de 4 voltas de combustível. É o que eu tenho, é o que eu preciso. Aliás, eu estou até um pouco mais tranquilo do que eu deveria. Não tem setinha nenhuma. A bateria está com pouca energia. Diminua o uso do RS. Estou me embanando com os motores aqui. De novo aqui, cara. A minha é muita atenção nesse final de prova, eu não esperava tudo isso não. A minha é muita atenção nesse final de prova, eu não sei se eu não tenho nada, eu não sei se eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não tenho nada. É difícil segurar. É difícil. O corpo usou vantagens sobre o companheiro de equipe é de 16,8 segundos. Ele está acelerando de novo. Deve ter consertado o problema. Quem, cara? Saber lá eu o que ele quer. Ok. Restam duas voltas de combustível. Eu vou manter o ERS baixo aqui nessa última volta. Deixar ele no talo depois. Que loucura essa corrida, cara. Muito tensa. Hamilton é o líder. Esta é sua última volta. Última volta da corrida. Errei bastante ali. Não dá para falar muito, hein? Desculpa aí. Certo. A diferença à frente é de 10,2 segundos. Não vamos conseguir continuar com o motor nesse giro por muito tempo. Estamos só a uma volta da meta. Baixe logo para a mistura 2. Fica louca, cara. Está acabando. Ai, meu Deus do céu. Quinto lugar, caramba. Ótimo trabalho, amigo. Excelente. Estava meio preocupado no começo do fim de semana, mas você conseguiu. Obrigado. Ah, só. A equipe... A Mercedes está no topo novamente depois do fim de semana. Excelente. Pela primeira vez. É muito bom vê-los no topo do pódio mais uma vez. O Fettel está indo bem bem. O Bottas também, né? Vamos ver aqui. Então, vamos rever a classificação dos pilotos. Esse resultado diminui a distância entre o líder do campeonato e o resto da tabela. Depois de uma corrida incrível, quem foi o melhor piloto do dia para você, Anthony Davidson? Não foi, não. Bom, Machado, o Daniel Richardo seria o melhor do dia para mim. Olha o Ricardo. Nem tanto pelo que ele fez de certo, mas por não ter feito nada de errado. Corrida perfeita. Vamos dar uma olhada na tabela de construtores. A Mercedes chegou ao topo da tabela. Enquanto isso, a Red Bull teve um bom fim de semana e melhorou sua posição no campeonato. Bom, com certeza, esse foi um fim de semana incrível para a Fórmula 1. Fiquem ligados comigo e com o Anthony para mais emoções da Fórmula 1. Vamos ver aqui como que está a classificação geral. Classificação. Estou em quinto lugar com 27 pontos. Está bom. Atrás só da... Estou na frente das duas Red Bulls. O Luiz Hamilton está só em quarto. É isso aí. Deixa eu voltar aqui. Senhores, espero que tenham gostado dessa corridinha. Achei bem legal. Recomendo o Fórmula 1 2019. Recomendo o SIM Dashboard aqui. E não recomendo o HyperX Cloud se a sua intenção é usar o microfone. Enfim, arrependimento da vida. Beleza? A gente se vê então nos próximos vídeos, pessoal. Falou. Tchau, tchau.